pra quem é comediante a gente faz imitação a pessoa gosta, graças a Deus todo mundo gosta, ninguém fica chateado mas tem gente que gosta mais tem gente que realmente consegue rir de si mesmo a Luciana, eu imitei ela em 2010 vocês duas bebês, eu tô com 90 sério, eu tô com andadora aqui mas quando eu imitei ela, ela mandou mensagem sabe assim, ela gostou, ela queria que eu fosse no programa dela, sabe, tipo sempre agindo a Hebe Camargo também as pessoas mandam mensagem de uma forma tão legal que aí, eu acho que dá pra sentir quando é uma homenagem carinhosa porque é claro que é brincadeira é claro que eu achei alguma coisa que a pessoa fez engraçado mas é, eu faço pensando eu faço com carinho sabe, eu não gosto, não é o meu humor fazer nada que provoque eu sei que o humor tem essa função e às vezes dá pra provocar mas eu acho que assim, eu não gosto de provocar artista, eu acho que artista faz tão bem pra gente faz bem pro nosso emocional pra nossa mente foi o que salvou a gente na pandemia eu acho que se você quer provocar político você faz, beleza, vai lá faz uma piada mais pesada com artista eu não tenho a menor vontade de fazer isso se alguém um dia falar fulano ficou chateado amor, eu choro peço desculpa me ofereço pra tipo socorro quer que eu conserte o seu telhado limpe sua casa cuide dos seus filhos sério mas ninguém nunca ficou chateado então teve uma pessoa que já ficou para, para, para minha filha teve uma pessoa que ficou chateadinha comigo recente? não, faz um tempo de uma piada que eu fiz na MTV tá, tá foi e aí em 2015 a gente se conheceu pessoalmente e aí ela falou pra mim ela falou ai, olha boa sorte a gente vai trabalhar junto agora mas poxa você fez uma piada na MTV que eu não gostei e eu não lembrava tá, porque assim era 2015 e eu fiz a MTV em 2008 9, 10, 11, 12 então sei lá quando eu fiz a piada eu falei ai meu Deus o que que eu falei e aí ela não sabia direito sabe assim acho que alguém mandou o vídeo meio inflamando tipo ó te zoando sabe assim então nem ela sabia direito ela só falou ah não sei eu vi que você me zoava muito eu falei não, eu não te zoava muito a gente fala com todo mundo sabe de todo mundo e falava de todo mundo da Globo de todo mundo de todas as emissoras da Luciana Gimê da Rede TV de todo mundo e aí eu falei olha de verdade me desculpa eu não queria te magoar eu fiz a piada tipo eu peguei era uma notícia era um jornal era o Furo MTV eu peguei uma notícia dessa atriz que eu me dizia antes quem começa com tô brincando não sei quem é e aí a gente fez uma piada e ela não eu acho que chegou nela de uma forma errada porque tem isso também se alguém fala você viu que engraçado que eles estão te imitando você olha você vai com outro olhar se as pessoas falarem você viu que estão zoando horrores vocês né ai falando de uma que não sei o que a pessoa joga um risco um fósforo e sai correndo as pessoas ficam ai estão falando mal a pessoa confunde falando mal de mim não é é piada não é falar mal falar mal é fofoca é outra coisa é o que a gente tava fazendo antes de ligar a gente exatamente a gente faz na mesa do bar não faz na TV é gente eu hein e também não vai lá comentar no Instagram da pessoa né não é poxa vida sinceramente eu hein por favor né mas depois ficou tudo bem eu pedi desculpa ela falou não tudo bem você só nunca mais tocou no nome dela não amor tenho pavor dou dinheiro pra ela inclusive até hoje não mas passou eu acho que foi um uma pessoa que levou estranho sabe assim como chegou nela que foi eu acho eu acho eu acho até tipo delicado por exemplo os BBBs quando as pessoas saem é tanta informação pra você lidar eu fico imaginando você sai aí você faz assim meu Deus qual a minha porcentagem me odeiam ou me amam e as vezes alguém faz assim vamos ver a imitação da Dani a pessoa assiste assim meu Deus deixa eu ver o que ela falou meu Deus ela me vê assim eu acho que a pessoa tá desmaiando porque é muita coisa é muita coisa até você ver se tá engraçado se é com carinho sabe e depois você faz de repente você tem a oportunidade de fazer esse olhar e falar ela é doida ela brinca ela se zoa sabe não é ela não quer magoar ela quer realmente tipo brincar não é realmente é como alguém como alguém fala como a pessoa fala conta né tipo ah você viu ou não ou você viu o que estão fazendo e também a hora que a pessoa vê imagina um trilhão de informação exatamente do nada você faz um sei lá nem ouviu o que a pessoa falou meu Deus me odeiam não tem hashtag thank you